E nesse módulo você vai aprender uma das ferramentas mais poderosas para quem trabalha com vendas na internet. E antes de tudo, para quem não me conhece, eu me chamo Matheus Motta, eu tenho 23 anos e eu sou o CEO da empresa chamada Growth Play, que é uma empresa do Grupo 7 Play. E nessa empresa nós somos responsáveis pela criação de produtos e tráfego. E nessa aula, nesse módulo, você vai aprender justamente sobre tráfego. E antes de irmos para a parte técnica, eu vou contar uma história para você. Há três anos atrás, eu estava no meu quarto, assim como a maioria de vocês deve estar, e só tinha eu e o meu computador. E graças a esse método, a esse modelo, que eu vou ensinar vocês nesse módulo, que eu consegui transformar a minha vida através do mercado digital. Eu comecei do absoluto zero, assim como a maioria de vocês, e eu não tinha praticamente nada de dinheiro para investir nesse mercado. Então presta muita atenção em todo o passo a passo que eu vou mostrar para vocês nesse módulo, porque eu tenho certeza que essa habilidade, esse conhecimento que eu vou passar para vocês, pode muito bem mudar a sua vida. Então vamos para o que realmente importa, que é a parte técnica. E antes de iniciar, eu quero que vocês entendam uma coisa. Entenda exatamente o que é tráfego. O que é tráfego que tanta gente fala? Tráfego pago, tráfego orgânico. Primeiro vamos entender o que é tráfego. Tráfego é nada mais do que um método para atrair pessoas para um determinado site, para uma determinada loja, seja ele no mercado digital, seja ele no mercado físico. Beleza? Então como que funciona o tráfego no método tradicional, no método de lojas físicas? Vamos supor que a gente tem um corredor de um shopping. Beleza? Então nesse corredor desse shopping, tem várias pessoas passando ali todos os dias e tem várias lojas com várias vitrines naquele corredor. As lojas vão tentar pegar aquele tráfego que está passando no corredor para dentro da sua loja e consequentemente ocorrer a venda daquele produto que eles estão oferecendo. Então aquelas pessoas estão gerando tráfego. E tráfego no método tradicional é exatamente isso. Então entendemos como que funciona no método tradicional e agora vamos entender como que funciona o tráfego na internet. Da mesma forma que dentro ali daquele shopping, naquele corredor, tem várias vitrines que a vitrine mais atrativa vai chamar as pessoas, vai atrair um público específico para aquela loja e consequentemente terá venda, na internet também funciona basicamente dessa forma, só que essas vitrines estão em formato de anúncios. Beleza? Então existe vários tipos de anúncio que a gente tem nas redes sociais, na internet como um todo, que eu vou mostrar para vocês mais para frente quais são as principais plataformas. Então as pessoas elas são impactadas na internet através dos anúncios. Então cada anúncio é específico para um determinado público. E esses anúncios eles levam as pessoas para um determinado funil que a gente chama, uma determinada oferta. E essas ofertas estão em uma estrutura de sites que vocês já aprenderam como que funciona nos módulos anteriores. Então após a pessoa ser impactada pelo anúncio, ela entra na nossa oferta. Nessa oferta, que é exatamente o nosso funil, onde a gente segue toda aquela estrutura, que é o funil AIDA, que vocês aprenderam nos módulos anteriores. Da mesma forma que acontece na internet, também acontece no mercado tradicional, no mercado de lojas físicas. Quando a pessoa entra em uma loja, ela é impactada pela vitrine. Então ela entrou, a partir daquele momento ela vai passar por um processo até comprar aquele produto. Então esse processo podemos chamar que é a mesma coisa de um funil de vendas. E na internet é da mesma forma, ela vai passar por um funil, onde vai ser páginas, determinados sites, que ela vai passar até comprar o produto. Então ela segue exatamente essa estrutura. A estrutura anúncios, oferta, onde passa para o nosso funil, que a gente segue a estrutura AIDA, como vocês aprenderam nos módulos anteriores. E por fim, ela vai comprar o nosso produto. Então é exatamente assim, de forma bem resumida, como que funciona o tráfego na internet. E qual que é o diferencial que nós temos quando a gente fala de tráfego na internet? Então só para vocês entenderem, no mercado do tráfego pago na internet, a gente consegue colocar pessoas altamente qualificadas a comprar o nosso produto. Então, dependendo do investimento que você faz em anúncios, em publicidades, você coloca em mais de 10 mil pessoas por segundo ou por minuto, dependendo do seu tráfego, dentro de um site. Isso é praticamente impossível de fazer no mercado tradicional, no mercado físico, beleza? Então vamos entender agora, basicamente, como que funciona o tráfego pago dentro da internet. Esse gráfico aqui dá para você entender bem como que é isso. Por quê? Como vocês podem ver aqui, quanto mais tráfego eu jogo para um determinado site, para um determinado funil, maior o crescimento da minha empresa dentro do mercado digital. Mas claro, esse tráfego aqui não quer dizer que é só botar dinheiro. Não, você tem que fazer um tráfego qualificado, você tem que fazer um tráfego de qualidade, onde você vai realmente impactar pessoas que são potenciais clientes, que são pessoas que realmente querem aquele produto que você está vendendo. Então esse é um outro grande diferencial que a gente tem na internet, que é impactar pessoas qualificadas, pessoas que têm interesse naquele produto que você está vendendo. Então quanto mais tráfego, maior o crescimento da minha empresa. Então bora agora para a segunda etapa da parte técnica. Então vamos lá. Entendemos o que é tráfego, entendemos como funciona na internet. E agora vocês vão entender quais são as principais fontes de tráfego que nós temos na internet. Nós possuímos várias fontes de tráfego na internet hoje. Essas fontes são nada mais do que plataformas onde possuem um alto volume de usuários que estão ali todos os dias e a gente aproveita e joga publicidade, joga anúncios para essas pessoas com o intuito de vender ou divulgar alguma marca, seja lá qual for o seu objetivo. E quais são as principais fontes de tráfego que a gente tem na internet hoje? Então vou pontuar aqui para vocês. A primeira fonte, inclusive é a fonte mais importante, que nós mais utilizamos, que nós conseguimos obter um maior resultado hoje, continua sendo o Facebook Ads. Beleza? A segunda fonte de tráfego bastante utilizada é o Google Ads. A terceira é o YouTube Ads. E o YouTube Ads faz parte do Google Ads. E por fim, temos a quarta principal fonte de tráfego, que é o Native Ads. Então essas são as principais fontes de tráfego que nós trabalhamos hoje na internet. Então vamos para a terceira etapa, onde eu vou mostrar para vocês por que o Facebook Ads é a principal plataforma e é a melhor plataforma para a gente trabalhar com vendas na internet atualmente. Então o primeiro ponto que faz o Facebook Ads ser a melhor plataforma de anúncios atualmente para trabalhar como afiliado é dentro do Facebook Ads está as maiores redes sociais do mundo. Como todo mundo sabe, o Instagram, o Message, o WhatsApp e o Facebook. Então o Facebook Ads é nada mais do que a plataforma de anúncio onde você gerencia todos os anúncios que você vai jogar para essas fontes de tráfego, para essas redes sociais que nós temos hoje. Então as maiores redes sociais estão lá. A segunda principal qualidade que o Facebook Ads possui é a sua inteligência única onde nós conseguimos obter grandes resultados por causa dessa inteligência. O que seria essa inteligência, Moto? Essa inteligência é nada mais do que um algoritmo onde ele consegue, ele tem uma inteligência artificial onde ele consegue encontrar pessoas com características parecidas às pessoas que já se interessaram pelo seu produto, pessoas que já compraram o seu produto, pessoas que entraram no seu site. Então graças a essa ferramenta, a esse algoritmo, nós conseguimos ter um alto volume de vendas e quanto mais vendas a gente faz, mais inteligente esse algoritmo fica e consequentemente ele começa a buscar pessoas com características parecidas às pessoas que já compraram ou se interessaram de alguma forma pelo meu produto. Então entenda o tanto que isso é poderoso, o tanto que isso é incrível, o tanto que pessoas há 10 anos atrás nunca iriam imaginar que isso iria existir um dia. Todo mundo que trabalha com lojas físicas, assim que um cliente entra ali na loja, eles tentam fazer de tudo para aquele cliente comprar o produto. Mas nem sempre ele consegue ter uma alta taxa de conversão em lojas físicas. Então muita gente entra na loja apenas por curiosidade, mas não é realmente o público qualificado, não é uma pessoa qualificada a comprar aquele produto. Então pensa comigo se dentro dessas lojas físicas eles tivessem a capacidade de encontrar somente pessoas que gostam daquele determinado interesse. Já imaginou o tanto que isso seria poderoso e o tanto que isso seria o sonho de qualquer pessoa que tenha uma loja física? Então graças à internet, graças a essa ferramenta, nós conseguimos encontrar ali, não só no Brasil, mas no mundo todo, pessoas que têm interesses parecidos, pessoas que já têm algum tipo de interesse, que já demonstrou algum tipo de interesse em um determinado produto, seja ele qual for. Então por exemplo, se você está vendendo um produto de emagrecimento na internet, no Facebook Ads você consegue anunciar para pessoas que já têm algum tipo de interesse nesse produto e quanto mais vendas for acontecendo, mais inteligência, mais dados essa ferramenta tem e consequentemente mais pessoas qualificadas ele vai encontrar. E aí mais vendas você vai ter em alta escala, porque você pega uma escala absurdamente gigantesca onde você consegue divulgar, fazer um anúncio para o mundo todo e não só para o Brasil, não só para países específicos, mas sim para o mundo todo caso você tenha estrutura para entregar esse produto para o mundo todo. Então o grande diferencial da internet, graças a essa ferramenta, é a escala que a gente tem e não só uma escala de pessoas, mas uma escala de pessoas onde a gente encontra pessoas em alta escala e são pessoas qualificadas a comprar o nosso produto. E a terceira qualidade que a gente tem no Facebook Ads é exatamente isso aqui, o CPM é mais barato. Não se preocupa que eu vou explicar o que é CPM. O CPM é nada mais do que o custo por mil impressões. O que seria isso? É exatamente quanto você paga para o Facebook mostrar o seu anúncio para mil pessoas. Então para ele impactar mil pessoas, eu estou pagando o valor. E quanto menor esse valor, mais ganho eu tenho, porque eu vou atingir mais pessoas pagando menos dinheiro. E por fim, a última qualidade do Facebook Ads é que o Facebook Ads é uma plataforma mais fácil para anunciar como afiliado comparado com outras plataformas. Então mesmo com as dificuldades que vocês vão ver, que vocês vão ter, quando vocês começarem a rodar anúncios no Facebook, vocês vão entender mais para frente, mas mesmo assim é uma ferramenta mais fácil para anunciar como afiliado. Então chegamos ao fim da nossa primeira aula do módulo de tráfego. E nessa aula vocês aprenderam exatamente como funciona o tráfego no método tradicional, no método dentro da internet, o que é tráfego. Vocês entenderam quais são as principais fontes de tráfego que nós temos na internet hoje. Entenderam por que a gente vai trabalhar com o Facebook Ads, que é a nossa principal ferramenta. Entenderam também por que o Facebook Ads é a melhor plataforma para trabalhar como afiliado no mercado atual. Eu espero de coração que você tenha entendido e tenha aprendido exatamente como funciona essa teoria do tráfego pago. E agora vamos lá para a tela do meu computador, onde eu vou mostrar todo o passo a passo para você começar a colocar em prática esse conhecimento que você vai adquirir nesse módulo, que é o tráfego pago. E acredite, o tráfego pago é uma habilidade que você vai adquirir, que você vai levar para o resto da sua vida. E eu tenho certeza que essa habilidade tem um grande potencial de mudar a sua vida. Então vem comigo, bora junto! E agora vamos lá!